Aí começaram o clássico no Pacaemun, Corinthians e Santos. O Corinthians jogando com seu uniforme número 1, as meias brancas, calções pretos e camisas brancas. O time do Santos jogando com seu uniforme número 2. Olha o time do Corinthians partiu pro ataque. A chance, a primeira chance pro Tevez bateu pra trás, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Rosinei, número 8, voltando ao time. 4 deu bem além da vantagem, Tevez descolou a jogada. Botou na frente, Rosinei não teve trabalho, meteu pro gol, saiu pro abraço. Aí a cobrança, a bola batida direto pro gol, Fábio Costa caiu esquisito, deixou a bola bater. Ricardinho na cobrança tenta botar pressão, Santos, a bola pra aí, o toque de cabeça. Gol! É do Santos! Foi de cabeça junto com o Bruno Otávio, levou vantagem e meteu pro gol. Chega o empate quando precisava, a chance de um marco perna esquerda, bateu na trave! Aí veio o Corinthians, olha a chance do segundo gol! Gol! É do Corinthians! Carlitos, temendo o máximo! Tevez o segundo gol do Corinthians! O argentino Carlitos deve de pé direito! Saiu, caiu de joelhos, abriu os braços pra galera, ele sabe fazer o tipo também. O Carlos veio no contra-ataque, a bola chegou pra ele. Vai pra cima do Rogério, abriu o espaço, pé direito, bateu pro gol! Salve, faz grande defesa! Ele sentiu que ia chegar pra fazer o pêlante e tirou a perna. Marinho saiu errado, a chance do Santos, Fábio Costa, salva o Corinthians! Paulo César vai pra cobrança, jogou pra área, o toque de cabeça, passou pelo Fábio Costa, passou também pelo Eduardo, foi pra fora! E o Corinthians veio pro ataque, Eduardo no cruzamento, jogou, deixaram o Tevez dominar, girou de esquerda! GOOOOOOOL! É do Corinthians! O segundo dele no jogo, ele dizia, deixaram o Tevez dominar. Deixaram dominar, e o Antônio Lopes, e beijam a medalhinha daqui, e beijam a medalhinha daqui, e mais um, e quantas ele tiver, ele vai beijando. Faz parte do ritual do Antônio Lopes. E aí a vibração do Tevez, que num determinado momento pediu pra alguém ir ali lustrar a chuteira do pé esquerdo dele. Mas é o jogador que faz a diferença, deixar dominar na área. No que ele dominou, deram espaço pra ele, perto da marca do Pedro. Agora sim a faixa aparece, Carlitos é o rei, ou seja, Carlitos o rei, é o rei da torcida corintiana neste momento. Com o Tevez, daí pra Nilmar, os dois são muito rápidos, é como eles enlouquecem os dois amigos do Santos. Aí o Tevez de novo, tentou, cruzamento, bateu direto pro Gonçalo, pelo Globo, a gente se vê por aqui. Partiu, brincadeira pra cobrança, jogou pra fora. Final do primeiro tempo, três para o Corinthians, um para o Santos. Autoriza o Álvaro, o Basílio mexe na bola, começa o clássico no segundo tempo. Aí o esforço, o Nilmar pra evitar a saída de bola. Eduardo trabalha, bateram a carteira dele, olha a bobeira, recuperou o Nilmar pra esquerda, bateu o Saulo, salvou os ângulos. Partiu pra cima da marcação, ainda ele fez o toque pra Tevez, tentou a tabela pra receber de volta, olha a chance, bateu o Tevez. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! GOOOOOOOL! 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 Dava o gol dele no campeonato, o terceiro do jogo, quatro para o Corinthians, um para o Santos. Aí Carlos Alberto arriscou, bateu de longe, Saulo caiu, soltou. Gol! Gol, 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 Gol Pra fazer o quinto gol do Corinthians. Deite e rola o Corinthians pra cima do Santos. O Santos que se mostra complicado. Nilmar, o segundo dele no jogo, na primeira jogada do Jô. Primeira jogada dele, fez a jogada pela ponta esquerda, puxou pra área, a alegria do Jô. O Matheus fica lá no ataque, tentando ajudar, Ricardinho pega, toca pro meio pra Giovani, pode até bater, bateu bonito. A bola passou tirando tinta. O Hugo por ali, partiu do lado, pé na direita, cobrança, bateu por baixo, a bola tocau pra trás, entrou. Gol! É do Corinthians, Marcelo Matos, número 5. Onde normalmente o Eduardo bateria, vem Marcelo Matos de pé direito, agora passou pela barreira, não deu pro Saulo, beijou atrás.